Música Preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Jata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Jata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Jata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Jata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? 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 Desse toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? 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 É tesou ou é amor?